Foi uma presença ao longo da pintura da montagem, sobretudo deste filme, e ao pontos que está ali, mas só quis ver aqui, que também tem a ver com a música deste filme, e que na verdade foram as pessoas que acompanharam este programa, além de algumas outras que não estão presentes, além dos meus irmãos e dos meus amigos que depois ajudaram na mudança, e que estavam lá presentes, e eram as pessoas que amestavam as câmeras e os vários equipamentos. Mas, sobretudo, o Rui acabou por fazer comigo este filme a quatro mãos. Obrigada pela paciência e pela dedicação e pela criatividade. Obrigada. É uma outra coisa que, sobretudo, eu estou cada vez mais surda, que é a idade, com certeza. E, infelizmente, o Rui não está, porque não é a idade. E, respondendo, eu acho que nunca há nada que tenha uma única direção, uma única porta, menos que eu, que são uma coisa que nós inventamos, corrompemos uma linguagem, mas uma linguagem assim, que é um reduto incrível. De facto, é aquilo que nós fazemos, e aquilo que nós não fazemos, e aquilo que nós conseguimos mostrar, e aquilo que nós não conseguimos mostrar. E tem, obviamente, uma dor e alegria, está sempre presente. E, pronto, acho que toda a gente, de alguma forma, experimenta isso na vida. Eu não queria falar muito mais. É um filme que me perturbou um bocadinho. e vê-lo tudo aqui, pela primeira vez, em projeção. Suponho que é grande, se calhar, e que passou as pessoas, ou não, não sei. Mas também queria dar, sobretudo, a voz ao Rui, porque foi o que acompanhou todo este design. E acho que ele sabe mais do que eu. É aquilo que a casa. Obrigado, Rosa. Obrigado a todos por virem ver a estreia deste filme, pela vossa presença. A Rosa, quando propôs o seu filme, ela estava a começar a mudança, e eu senti-me com oportunidade de ajudá-la a mudar. Na verdade, eu decidi concentrá-la na montagem, portanto, não me ajudei a baixar um caixote. Mas disse-lhe o que é que ela podia fazer enquanto estava a filmar. E ela foi um imenso material maravilhoso. E não foi muito material, se calhar assim mesmo. Mas ela decidiu quase tudo sozinha. Eu simplesmente segurava a velha. Mas foi um filme, quando a Rosa disse que foi a quatro mãos, a montagem mudou algumas coisas que foram filmadas, mas também as coisas que foram filmadas. Foram muito generosas e não comeram todas as montagens, sem dúvida. É um filme de fins. É um filme de despedidas. E espero não terem sido enganado. Eu tenho que fazer uma confidência. O Rui diz sempre que os meus filmes têm vários fins. E é verdade. Portanto, é uma coisa que acho que eu quero dizer. Eu tive alguma posturbação com o Tícia e já vou começar ao César porque gostei do filme dele. Mas a posturbação foi que este filme foi feito praticamente a rodagem por mim sozinha. De alguma maneira, eu fiz, tentando perceber como era o som, tentando perceber como é que podia organizar a luz. E aquilo que me preocupava mais sempre era a justeza dos encontramentos. De alguma forma, encontramentos esses que eu queria que servissem essa tal linguagem que no limite nunca nos pertencerá, mas que nós contribuímos para fazer, para produzir. Era a pertencer a quem viu, a quem gostou, a quem não gostou, a quem se sentiu, a quem não se sentiu. Mas, sobretudo, esta é uma história muito despedida realmente minha. Concentrada no cardiaco, acertamente na minha pessoa. Mas, sobretudo, porque eu também acho que é que na linha emocional, que até até propulho no filme e ensinado na minha própria, construindo de alguma maneira uma personagem que afinal era o seu. E é uma linha emocional que é uma emoção que é trágica, porque é também política, não é propriamente um drama. É uma coisa trágica, porque nos obriga a sair de um sítio e, politicamente, representa o problema de toda a população. Não só das cidades portuguesas, como da maioria das cidades, onde, enfim, o fenómeno da gentrificação, etc., é muito evidente. E eu acho que a maioria das pessoas não tem a possibilidade de comunicar o quanto isso é rigoroso. E é tipo. Tive porque sou temosa, como é uma burra, quis fazer um filme e, portanto, tive essa possibilidade de comunicar este todo. O resto é acompanhado de outros dois, mas respondendo determinado a este mistério do... De facto, a certa altura havia o prazer, porque é o prazer invitável de filmar. É a coisa que mais gosta. E aqui vai ter usado uns primeiros diversos para a gente tem todos os opos... E aí, vai começar acision dos-vos quvos que não vou deixar dos var0hãos. O sistema viés para someone que pode ser o brilhantes, teve que cortar algumas duas vezes pra vocês. Eu acho que só formałą aEER! E aí vai começar a seguir algumas das coisas. E as suas papais�as�ades estão wonderfulas à com medo.